Música Saudações YouTube FanPlayers, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Ricardo Toji Já estamos iniciando a semana com vídeos aqui pro canal E durante o final de semana eu participei de um evento, um torneio de TCG, tá? E acabei ganhando o torneio, muito feliz com isso E eu ganhei de prêmio uma box do Blastoise, aquela box do Blastoise X que vai estar saindo aí, Red Blue Collection Eu ganhei uma box americana daquela e eu fiz uma box, em breve eu vou estar postando vídeo aí no canal, tá? E esse vídeo aqui é pra abrir esse monte de Buster que vocês estão vendo aí na imagem, os Busters de 5 e 6, tá? Apenas esses Busters eu vou estar abrindo, os outros Busters que tem 10 que não está escrito aí, 6 cards em cima Eu não vou abrir porque eu uso eles como moeda de troca aqui no TCG Online Então fica aí de dica pra você que está iniciando agora o TCG, que está jogando TCG Online E quer saber como que conseguem as cartas boas, o melhor jeito é você trocar Buster, tá? O Buster vale como se fosse dinheiro, então determinado número de Busters vale determinado Pokémon X e assim vai, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do site da Delta Pokémon, onde tem uma lista mais ou menos de quantos Busters vale pra certos Pokémon X Ela está um pouco desatualizada porque eu não tenho feito esse colar ainda, mas já dá pra você ter mais ou menos uma noção de quanto que vale cada Buster, tá? Só mostrando aqui pra vocês rapidinho a miniatura do Blastoise que vem na box, tá? Ela está um pouco zoada, eu gravei a unboxing na casa da minha namorada E eu vou estar postando ela durante a semana aí pra vocês, tá? Você está esperando ela me mandar o vídeo porque ela gravou com o celular, beleza? E eu quero agradecer também esses códigos, né? Que foi possível, só está sendo possível eu estar fazendo esse vídeo de unboxing aqui dos Busters do Online Devido, é, eu ter encontrado umas crianças lá no torneio que eu fui sábado, né? Foi sábado, é, foi sábado E as crianças eram fãs do meu canal, não sabiam E o menininho falou pra mim assim, ó Todd, eu vou te dar esses quilos de código aqui, ó Pra você abrir no canal Só que aí você fala o meu nome, ó E aqui tá, aqui tem 76 códigos, eu já coloquei todos aí, vocês estão vendo aí na imagem, tá? E eu quero agradecer aqui os menininhos, tá? Que foi o Nicolas, um e o outro, eu esqueci o nome Então você me desculpa, mas são dois menininhos, tá? E eles me deram, e eu acho muito bacana quando as crianças vêm e me elogiam Me dão um feedback positivo, me parabenizam porque eu ganho o campeonato Enfim, eu acho muito bacana mesmo quando a criança vem e faz isso, tá? Então eu já quero também aqui aproveitar e pedir desculpa pros pais Se às vezes eu acabo falando algum palavrão, alguma coisa em algum vídeo Porque eu sei que tem criança que assiste o canal Então eu tenho que dar uma maneirada aí com o conteúdo, beleza? Mas enfim, vamos lá, vamos abrir os Busters aqui Eu espero que venha Pokémon X, tá? Eu tenho aqui, eu vou colocar nesse cima que mostra Vou abrir três Busters da Generations Vou abrir oito de Conflito Primitivo Três de Céus Estrondosos Quatro de Flash de Fogo Três de Força Fantasma Vou abrir também três de Origens Ancestrais Quatorze de Punhos Furiosos Ou seja, as cartas dessas coleções não vai estar mais valendo Pra você poder estar participando em campeonatos que não sejam da forma expandida E devido a isso, esses Busters vão acabar sendo obsoletos Alguns Pokémons que são muito usados Como o caso do Lucario X Eu mesmo gosto muito de luta E eu perdi a Corrina Fiquei muito triste que eu perdi a Corrina E vão acabar meio que Vou ter que jogar Vou reaprender a jogar novamente, né? Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo do Tio Sam Onde ele fala sobre a rotação Você que já joga há muito tempo Sabe do que eu tô falando, tá? Você que é iniciante A rotação é uma coisa que acontece Uma vez por ano Próximo ao Mundial Ou depois, né? Ela entra em vigor depois do Mundial Mas a gente fica sabendo que vai cair antes do Mundial Que são tipo coleções que caem Pra entrar novas coleções Pra mudar o formato, né? Sempre o formato tá mudando também, né? Então, cai sempre as primeiras coleções E aí entra novas coleções Provavelmente vai entrar Sun, Moon 1, 2, 3, 4 E depois no ano que vem Vai cair o restante das coleções de XY E aí vai ficar só Sun, Moon pra frente Entendeu? Enfim, é assim que funciona a rotação De uma maneira resumida Mas pra você que quiser entender Eu vou deixar o link na descrição aí Do Tio Sun Do vídeo do Tio Sun Recomendo fortemente Que você dá uma conferida lá E assista pra você saber Com precisão Quais são as cartas que vão cair Beleza? Então vamos lá Vamos fazer o unboxing aqui Deixa eu só ver se tá tudo Correto aqui Beleza? Eu vou começar abrindo de XY Espero que venha a X, tá? Eu vou mandar um código pra vocês aí De presente Quem quiser, ó Vou colocar aqui É um código de um deck de Silver Que eu já tenho uma cópia Então eu guardei esse código Pra mostrar pra vocês Então eu vou colocar aí na câmera E vocês pausem a imagem aí E peguem, ó Se der pra pegar Vou colocar aqui Se não der Eu coloco Tô vendo aqui que tá meio embaçado Eu escrevo o código aí Na tela de baixo E vocês Peguem ele aí Pra vocês me falem aí, né? Quem foi que pegou Ok? Então vamos lá, então Vou abrir aqui o primeiro box De XY De 5 cartas E que venha Pokémons X Por favor Né? Vamos ver aí O que a gente vai tirar Lembrando, 5 cartas Pode vir até só uma incomum, né? Tá Timbor Spritzy High Horn Super Poção E... Stout Lange Tá Stout Lange é porgaria Não joga Então Tchau Deixa eu só Abaixar aqui um volume Um pouquinho Dos efeitos sonores Pronto Beleza Tá Buster de exibição já foi Vamos pros busters agora Da segunda coleção Que é a coleção Flash de fogo A gente tem 4 busters Pra abrir There we go Vamos ver Se a gente tira algum ex Lembrando Mais uma vez Que essas coleções Infelizmente Elas vão cair Tá Vai valer a partir Apenas de conflito Primitivo Tá Porcarias e Um Skull Tank Lixo Vamos pro próximo Até agora Só porcarias mesmo Esses busters De 5 cartas São uma merda Concordo E O Primeiro ex Aí Um full art Infelizmente vai cair Mas é full art Não importa Tiramos aí um Toxicroak E ex Um pokémon Que apesar de Eu não acho que ele joga Tá Ele apareceu aí No deck do campeão Nacional de pokémon Desse ano Que foi o O Rafael Branco Mas mesmo assim É Ele não teve muita usagem Segundo O criador aí Do deck Ele Só foi feito mesmo Pra você não ficar preso Né A pokémon Que locam aí O efeito De você Atacar com energia Especial No caso Era o Ej Slash Né Pingar um dano No Ej Slash Aí Pra forçar o Ej Slash A trocar É uma carta Muito bonita Pra quem Coleciona aí Bonita em pasta Né Mas enfim Tínhamos aí Nosso primeiro Ex Toxicroak Vamos pro próximo Então Vamos lá Vamos ver quantos Ex a gente tira aí Nesta coleção Bom Mais uma carta E Um Dusk Inor Tá Lixo Até agora Tirando o Toxicroak Que não joga muito Mas mesmo assim É um Ex Só um Ex Próximo Um Miaoche Tá Acabou Já acabou os Busters aí De Flash de fogo Tá Tô tentando abrir rapidinho Pra Ficar fácil Agora a gente vai pra terceira A terceira tem 12 Busters 14 Busters Que é Punhos Furiosos Essa é a minha coleção favorita Porque eu jogo de lutador Então essa era a minha coleção Que eu mais gostava de abrir Busters Tá Até comprei box dela Enfim Por causa do Lucario Porque Eu sou doido pelo Lucario E eu uso dois no deck Usava dois no deck E infelizmente Eles já eram E vamos lá Vamos abrir aqui Mais um Vou começar aqui abrindo os Busters E eu espero que eu tire o Lucario e Ex Pois os que eu tirar Eu já vou passar pra frente E Isso aqui é bom Tirei um Seismitold Ex Full Art Isso aqui é muito bom Apesar de ser uma carta Que não vai mais rodar Aí né Cara Seismitold Ex Full Art Isso aqui vai me valer Bastante coisa Dá pra passar pra frente Eu acabei de passar Outro Seismitold Que eu tinha regular E agora eu já tô tirando Um Seismitold Ex Full Art Muito bom Pra quem não conhece O Seismitold E o motivo Muita gente tá dando glória De ele tá caindo Inclusive eu Que é esse golpe aqui O Quacking Punch É o soco estremecedor Que ele bate 30 E o Pokémon É o oponente No próximo turno E não pode usar item Isso é muito broke É muito forte Fazer você não poder usar itens Sabendo que você Joga muito com itens Durante todos os turnos Enfim Seismitold Ex Vai pra troca Muito bom Caramba Vamos pro próximo Tem agora Dois Ex Full Art Tá A gente tem aí Tanto o Toxicroath Quanto o Seismitold Ex E vamos lá Próximo Um Beart Que lixo Vamos pro próximo Temos aí mais 11 Busters De punhos Pra abrir Vamos lá Um Landrus Tá Esse Landrus aqui Ele servia no começo Como energização De Energias Tá Ele joga em decks De luta Mas agora a gente tem O Carbink A gente tem o Garchomp Então a usagem Do Landrus Caiu muito E esses pokémons Que eu falei O Carbink E o Garchomp Vão continuar no formato E o Landrus vai cair Enfim Vamos pro próximo Nosso famoso Landorinho Que a gente Joga competitivo Fala Landorinho E 4 aqui Deixa eu só ver Se tá saindo tudo certinho E a carta rara É o Noivern Esse Noivern Também joga Tá Ele tem essa habilidade Que é Ecolocalização Porque toda vez Que o componente Me atacar Eu vou ter que jogar Uma moeda E se der cara Eu não tomo dano Não tomo efeito Não tomo nada Tá E Isso aqui é lindo Cara Sério Esse Noivern Ele é muito bom E o golpe de baixo Ele bate 30 em área Enfim Ele é bom É legal Mas Vamos pro próximo Ele joga legal Com o Break também É bom que até agora Não tô tirando o Buster De incomum Tiramos o Mianfu Mianxau Uma linha Uma Shop E a rara Tiramos aí Um Tyrantron Que não joga Vamos pro próximo Temos mais 8 Busters Tá Além desse que eu tô abrindo Não Agora Só foi eu falar Que não veio Nenhum Buster Que só veio em comum Nesse Buster Só veio cartas em comum Tá Por isso que não ficou Aquela de costas Próximo Vou sentir falta Do estágio de combate Uma carta que Joga bastante Em decks de luta Vamos lá A carta rara É um Pangoro Tá Próximo Também não joga O Pangoro Vamos lá Continuar abrindo Aqui E a carta rara É um Magmortar Magmortar Tem um deck Com o Electivire Que é Inclusive esse Que tá no fundo Da imagem Aqui Tá O Electivire Tem uma carta Que ele tá Com o Magmortar E o deck É bem rogue Bem for fun Pra quem não sabe Que é rogue Que o pessoal fala É a mesma coisa Que É Apenas pra diversão Não é um deck Pra competir campeonatos É apenas Um deck Que a gente joga Apenas pra se divertir Pra passar o tempo Tá É um deck Vamos dizer assim Que não é competitivo Né Isso é um deck rogue Que a gente fala Tá Enfim Ele é um deck Apenas pra diversão Ele não joga Competitivamente nos torneios Devido a usagem Muito grande De decks de tier 1 Ou decks muito Mais fortes Né Vamos pro próximo buster Então Lembrando que Essas cartas Ainda tô abrindo De busters Que vão cair Aí na rotação Tá Tiramos uma energia Especial de planta Que quando você Equipa ela O pokémon Ele recupera 30 de vida Se ele tiver algum dano Tá E Vamos lá Então a carta rara É um Victory Bell Victory Bell Vem deck base Se eu não me engano Do Silvio Que foi inclusive O deck básico Que eu startei Aí No competitivo De TCG Tá Foi o deck do Silvio Tiramos aí o Victory Bell Vamos pro próximo Nós temos ainda mais 5 busters Contando com esse Que eu estou abrindo agora E O Lucas E o X Até agora Não veio Seria bom Se eu vi S1 Pelo menos Não foi combinado Não foi combinado Não foi combinado Gente Vocês viram Que eu acabei De falar Eu acabei De falar Uma das minhas cartas Favoritas Inclusive Eu tenho duas Na real life Uma pena De verdade Que infelizmente O Lucario X Vai nos deixar Eu adorava jogar De Lucario Betis Jogar com o Lucario Com uma Jump Que eu comecei jogando Com o Lucario Uma Jump E depois Agora eu estou Inclusive jogando De Garchomp Eu ganhei o torneio Que eu ganhei A Box Que eu vou postar Aqui no canal Usando Tem dois Lucarios Na lista E eu quase não usei Os Lucarios Mas me serviram muito Adoro o Lucario Vai fazer falta Lucario X E a carta Fuarte Dele é linda De verdade Vamos para o próximo Quem sabe a gente Tira uma Corrina Fuarte Lembrando que a Corrina Fuarte É uma das trainers Fuarts mais bonitas Que eu já vi Assim Sem querer puxar o saco Para decks de luta Realmente As trainers de TCG São muito bonitas As Fuarts Vamos lá Próximo Vamos ver aí O que a gente vai Encontrar Temos aqui Quatro E a carta Rara é um Rariama Legal Rariama que vem De aqui básico E até joga Por causa dessa habilidade Dele que é algo Duro espessa Que qualquer dano De fogo e de água Nele é reduzido Em 30 Menos 30 Do dano Original Ok Vamos lá Próximo Temos mais dois Busters Esse e mais um E tiramos aí Um Seismito De Full Art E também Tiramos Um Lucario X Né E tiramos também Um Toxicroak No Flash de fogo Até agora 3X Tiramos uma energia Especial Uma das melhores Esta energia Em especial Ela não vai cair Porque ela foi reprintada Em Fates Collide Ou Fusão de Destinos Que ela aumenta 20 de força Para Pokémon de luta Fiquei muito feliz Que eu não vou perder Minhas Strong Energies Adoro essa energia E vamos para o próximo Temos aí Um Silvion Também vem Deque básico Que é o Silvion É É o Silvion Que vem no deck Básico Do Echo Encantado Que inclusive Foi esse que eu dei Para vocês aí O código Vem dois Silvions Desse E o último Buster de Puyos Furiosos Vem Vamos ver aí Aí essa última Carta Rara de Puyos Nós tiramos uma Outro Rariama Ok Não importa Se tiramos um Seismetode X Full Art Muito legal Finalizamos aqui Agora a gente vai Para a coleção 4 Que é a coleção Força Fantasma Nós temos aí Três Busters Essa é a coleção Que mais sofreu Com Muita gente Sofreu Com A rotação Dessa Com A rotação Dessa coleção Porque A Força Fantasma Tem os melhores Itens Para competir Entre eles O Battle Compressor Vai fazer muita Falta mesmo E também Para A Alegria Da Nação O Night Mart Ele é Dessa coleção E como A coleção Cai O Night Mart Praticamente Inteiro morreu Morreu Jotik Morreu Morreu Lampage Morreu Battle Compressor Como eu já tinha dito Morreu muita coisa Que vai fazer falta Morreu Xero Seek Enfim Vamos abrir aí E vamos ver Quem nós tiramos Aqui Morreu Manectrike Mega Manectrike Nossa Morreu muita coisa Torre Triver Morreu Bronzong Do Metal Links Essa energia Vamos ver Aqui quem nós tiramos Nessa card Nós tiramos Um Glycer Que é ruim Vamos para o próximo Temos mais dois Busters Espero que venha Coisas legais Lembrando que eu tirei X Só não tirei X em XY Base Mas tirei X Tanto Em Em punhos Quanto em Flash de fogo Vamos ver se eu tiro Aqui também E eu tirei O Dialga X Fuat Só foi falar Não está sendo combinado Está sendo incrível A força de falar Eu falo o negócio O negócio vem Incrível Tirei um Dialga X Fuat Sem dúvida Uma das cartas Mais bonitas Fuat Toda prata Vai fazer uma falta Essa carta Porque eu achei Ela bonita demais Para quem coleciona Fica na pasta De recomendação Um Dialga X Fuat Com isso Já tiramos 5 X Até agora Vamos para o próximo E último Buster Da força Fantasma Vamos ver O que nós vamos tirar Nós temos aqui Uma rara E é outro Glass Ok Pelo menos nós tiramos O X Que foi o Dialga Fuat Bom A partir de agora Eu vou abrir Penas Busters De coleções Que vão ficar Na rotação Então tudo Que tem agora Vai continuar Valendo E vamos lá Coleção 5 É conflito primitivo Então Vamos abrir Os 8 Busters De conflito primitivo Aqui tem Aqui tem Wailord Que é interessante Aqui tem Harikange Aqui tem Groundon Inclusive eu estou Querendo os Groundons primitivos Se eu tirar Mais 2 Groundons primitivos Eu já vou pegar Já vou usar Para fazer deck E tem Kyogre e Raikwaza Também Vamos ver A carta rara É um Excadrill Só que Esse Excadrill É ruim O melhor Excadrill É do Barrage Que se não me engano Ele também é Dessa coleção Vamos para o próximo Vamos ver Se a gente tira Mais um X Totalizando Até agora 5 X Não tiramos X nesse Buster Vamos para o próximo A teammates Full Art Também é Dessa coleção Se não estiver Bem doido Tivemos a segunda Teammates E a carta rara Um Cloudout Esse Cloudout Até joga Porque quando você Baixa ele Da mão E evolui Um pokémon Você pode estar Descartando uma energia Ligada ao ativo Do oponente Teve uma época Em que ele jogou Mas foi só no comecinho Vamos para o próximo Temos aí mais 5 Continuar abrindo Aqui E tiramos uma bola De repetição Um item Meio comum De se ver Mas é bom E a carta rara É um Um Rhyperior Com Ancestrate Isso aqui A gente chama De habilidade ancestral Ou seja O pokémon Já nasce Com essa habilidade Ele já tem É uma habilidade Que ela fica ativa Sempre Não importa O que aconteça Você não pode ser Ela não é desativada Com o Hex Maniac Nem nada do tipo No caso dele É a barreira Que previne Qualquer tipo De efeito Com um card De treinador Ou estágio Por exemplo A Hex Maniac Nesse Rhyperior Não vai funcionar Lysandre Não vai puxar Ele para frente Enfim Essas coisas Temos aqui A parede de pedra Infelizmente Esse Rhyperior Ele não joga Mas foi uma das cartas As primeiras cartas Que eu tirei De TCG De Buster Que eu abri É um Rhyperior bacana Bonito Desenho Mas não joga Vamos para o próximo Vamos aí Mais quatro Busters A gente tem Sceptile Nessa coleção Mas não é O Sceptile X Sceptile X Traem origens Não tiramos Nenhum X Até agora Dessa Buster Aqui Tiramos um Kyogre Que vem em deck básico Inclusive A moeda do Kyogre Eu acho Muito a época Não tiramos Não tiramos raro De novo Apenas incomuns Isso que eu fico triste Nos Busters De cinco cartas Porque eles Tem horas que eles Não vem raro Só vem incomuns mesmo Tiramos aí mais uma E nenhum Nenhum X Até agora Temos mais um Buster Ainda Esse é o último De conflito primitivo E espero que venha um X Para finalizar Não Não veio Infelizmente em conflito primitivo Não veio X Nenhum Nós tiramos aí Três teammates Eu tô cheio de teammates Mas nenhuma Full Art Tá na hora De eu tirar Uma treinadora Full Art O Buster O próximo Buster De seis cartas É o Céus Estrondosos Céus Estrondosos É o Buster Que mais compro No TCG Online Porque ele vem Xai Min Se você quiser Xai Min E não tem dinheiro Para comprar Xai Min Enfim Esse é o Buster Que vem o Xai Min Tá Céus Estrondosos Eu não sei Se eu vou tirar Nada do gênero Nesses três Busters Cinco cartas Então só apenas 15 Vamos ver aí Que nós iremos tirar Dos Céus Estrondosos De cinco cartas Vamos ver Espero que venha Coisas bacanas Né Até agora Cinco Pokémon Zacks Sendo eles Três Full Art Cinco? Deixa eu ver Toxicroak Seismito De Alga São três Full Art Nós tiramos um Lucario São quatro Pokémons X Apenas Vamos para o próximo Nenhum Pokémon X Até agora No Céus É um Buster Que realmente Difícil de vir X Tiramos aí Dos Tox E Cara Seria lindo Se eu tirasse um Shai Min Cara Sério Mas não tiramos nada Tiramos apenas Cartas em comuns E esses foram Os Busters Finalizados Também Agora nós vamos Para o sexto Buster O sexto Buster É a origem É o sétimo Buster A sétima coleção É Origens Ancestrais Onde vem Sceptile E Taranitar E É Sceptile E Taranitar Tem mais algum Pokémon? Lex Eu não lembro agora Mas são esses aí Os mais assim Que eu lembro São Sceptile E Taranitar Não tem Break ainda O Break começa a partir De Turbo Tá Vamos lá Vamos ver o que nós tiramos aqui Um Polygon Z Que não joga Um número de cartas horríveis Que eu tô tirando Absurdo Ah, tem Vileplume Nessa coleção Que é famosa Por seu Loki Tiramos um Gudra Que joga no deck De Team Aqua Mas esse Gudra Esse deck é muito Rogue Ou seja É um deck apenas pra se divertir Não joga o campeonato E o último Nós vamos ver os 3 Busters Vamos ver aqui Oh, tiramos um Alpharos EX Totalizando o nosso quinto Pokémon EX Aqui Pro canal Tá Mais um Alpharos EX Um Pokémon que vai jogar bastante E aí quando Estensige sair Tá Que vai ter o Larvesta Que evolui aí pra Pra Volcarona de planta E ele É bem bacana Lembrando que a Volcarona Eu sei que ela é de inseto Mas não existe tipo inseto No TCG É tudo planta Ou tudo É, tudo planta Como aqui é o caso da Kombi Ó, planta Enfim Vamos pro próximo Agora nós temos aí A oitava coleção Turbo Revolução Temos 3 Busters aí Tem Mega Mewtwo Nessa coleção Então bora ver aí Se a gente consegue tirar Lembrando Tiramos um Lucario Tiramos um Ampharos Tiramos o Seismitoge Tiramos um de Alga E tiramos um Toxicroak 3 Fuarts até agora Vamos lá Tiramos um Smeargle Que joga em deck de Oh 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 E em outros decks Também esse Smeargle É bem usável Vamos pro próximo Tiramos um Assault Se tivesse dois Chespins Cara E uma Cresselia Que tem uma habilidade Que chama Meu Jeito Talvez que eu vier Um estádio em jogo Ela não tem custo de recuo Esses dois custos aqui Vão pro brejo Temos mais um Buster Temos mais um Buster E o último Buster De Breakthrough Vamos ver aí Que vamos tirar E... Tiramos aí Um Mega Round Down Full Art Oh Mais um Full Art Totalizando 4 e 6 Pokémons E X Desde a hora Que comecei a Buster Até agora Temos aí Um Mega Round Full Art Muito bonito Uma carta que Infelizmente não joga muito Devido É... Ser o Tipo Fogo O Tipo Fogo Tá um pouco defasado Aí no competitivo Atualmente Tá? Mas... E agora ainda mais Com a queda do Ferreiro Vai ficar mais difícil ainda De jogar com Pokémons de Fogo Mas... A gente tem um Volcanion Aí que vai dar uma apressadinha Nos decks de Fogo Tá? Vai ser o nosso famoso Landourinho Só que de Fogo E é isso aí Tiramos mais um Full Art Acho linda essa carta De Mega Round Gosto bastante do Round Acho um... Sempre achei um Pokémon Muito épico Tá? Mas... É isso aí Vamos agora para os Busters De Turbo Colisão Que é a última coleção Que saiu aqui No Brasil E nós temos 25 Busters Então nós temos Bastante chance Aí de tirarmos Greninja Break De tirarmos Trevenant Break De tirarmos também Pauquia X Manaf X Essa é uma coleção Mais voltada Para Pokémon de Água Tá? Dark Ray X Que é um Pokémon Que joga muito atualmente Tá? A gente tem aí Várias opções De tirar esses Pokémon E também Se eu não me engano A Trainer Full Art É a Skyla Vamos lá Então Primeiro Buster De Turbo Colisão E nós tiramos O Pauquia X Totalizando Os 6 Busters Que maravilha Só foi falar do Pauquia E ele já veio O Pauquia X Você que não conhece Ele tem aí Um ataque Que chama Turbo Água Você procura Duas energias de água Do seu deck E coloca em Um dos seus Pokémon Do banco Isso aqui é muito bom Aparece bastante Decks aí Tem alguns Alguns decks Que usam O deck de Mega Gargards Inclusive Usa Pauquia X É uma carta barata Custa em 20 reais Mais ou menos É barata E dá pra jogar Bacana E o golpe de baixo Quase nunca Você vai usar Mas é um golpe Bom também Que bate 120 E causa 30 E um Pokémon Do banco Do oponente Gosto muito De Pauquia X Acho muito épica Essa carta Enfim Tiramos um Pauquia X Totalizando aí 6 Deixa eu ver Depois no final Do vídeo Eu faço a contagem Vamos continuar A gente começamos bem Mas Greninja Break Eu espero você Tiramos um Slowking Que joga bastante Esse Slowking Tem habilidade de lampejo real Joga moeda Se der caro Você move uma energia Do seu Pokémon ativo Pra um Pokémon Do seu banco O interessante é que Se você mover uma energia especial Pra um Pokémon Que não é do tipo Da energia especial Ela automaticamente É descartada E você tá Removendo uma energia Então esse Slowking Ele é interessante Pra esses tipos de deck De controle Tá? Vamos lá Próximo Espero que venham Coisas melhores Quero agradecer mais uma vez Os garotos As crianças Que me deram esses códigos Pra que eu possa Tá abrindo aqui no canal Esse vídeo É dedicado A todos vocês Tá? Vamos lá Mais uma carta Tiramos um Trevenant Esse é o Trevenant Que não é Tão usável Tá? Porque tem O outro de log de itens É melhor Mas como ele vai cair O único Trevenant Será esse E consequentemente O deck de Trevenant Não terá mais Tanto uso Quanto tem agora Certo? Bom Vamos pro próximo Espero aí Que venha mais Pokémon Zacks Ou Breaks Que até agora Não tiramos nenhum Tiramos um Greninja Mas não foi o Greninja Break Esse é o melhor Greninja Que eu acho Na minha opinião Pois ele custa Apenas 4 reais E ele tem dois golpes Excelentes A gameplay de Greninja Aqui no canal Se você não viu Dá uma conferida aí Nos vídeos do canal Que tem gameplay de Greninja Certo? Vamos pro próximo Tiramos aí Temos um Aromatize Ruim E tiramos um Espel Full Art Mais um Pokémon Full Art Saindo Cara, eu tô tirando Vários Full Art Hoje, cara Tô adorando isso Sério Tirei vários Full Art Já, mano Espel Full Art Uma carta bonita Infelizmente Não joga muito Competitivamente Na verdade Não joga Não aparece Devido aí O número grande De decks psíquicos Night Mart Enfim São decks que Batem com muito dano E psíquico Pupkabu Mil Enfim E, cara Tira um dano gigante Nós temos aí Uma bela carta Pra colecionar Que é Esse Espel X Cara, mais um Pokémon Espel X Aí o primeiro De Turbo Colisão Vamos pro próximo Não, o segundo Já tiramos um Pau Que é também Falta Bricks agora Tirar aqui Vamos ver o que vamos tirar Tiramos um Dragalgu Que é ruim Tá Temos ainda Bastante Busters Aí pra abrir Tiramos um Estádio Vale Invertido Estádio de Efeito Duplo E Tiramos outro Slowking Do Lampage Real Esse Estádio aqui Você que não conhece Ele tem dois efeitos O primeiro efeito Você escolhe O lado que você quer jogar ele Se você quiser jogar ele Pro lado De Metal Todos os Pokémon De Metal Vão ter aí Mudando Reduzido em 10 Vai aguentar mais 10 E os Pokémon De Noturno Vão bater Mais 10 Se for pro lado De Noturno Tá Lembrando que esse efeito Conta pra você E pro seu oponente De acordo com que lado Você virar Tá Gosto bastante Do Vale Invertido Pra deck De Noturno Inclusive Velton Darkrai Gratino Garbodor Que é um deck Que tá jogando Muito Tomante Usa Esse Estádio E também usa O Parallel City Bom Vamos lá então Para mais Busters Temos ainda mais 18 Busters Pra abrir Tem bastante chance ainda De vir Break Tiramos mais um Trivenant Próximo Eu não vou comentar Sobre cartas Que não jogam E tiramos Um Meganium Que também não joga Próximo 15 Busters E tiramos Outro Sloking Caramba Tiramos 3 Sloking Outra vez Flores Ah Vamos pro próximo Tampou que não tá vindo Todos em comum Tiramos um Golduck O Golduck Break É dessa coleção E eu acho interessante Eu tenho essa carta Na Real Life É bacaninha Mas Golduck Break Infelizmente não joga muito Vamos pro próximo Garods Até agora Também não veio nenhum Por incrível que pareça Tiramos aí Um Buster Só de incomum A última carta Foi uma determinação Da Misty E Breaks Cadê vocês Breaks Tiramos aí Um Mega Sizer EX Outra carta Que é bem bacana Dessa coleção Tá Tiramos aí Uma Half Art Ou seja Uma carta de arte Normal Não é a Half Art Do Sizer E joga bastante Eu vou trazer em breve Um Gameplay de Sizer Aqui pro canal Tô vendo se eu gravo aí E Vocês vão ver aí O uso do Sizer Infelizmente o deck De metal Vai cair Porque o Brozong De Metal Links Que é a melhor Aceleração de metal Que tem Vai cair do formato Devido a rotação Bom Vamos pro próximo Buster Então Tiramos aí Já 3 EX Em Turbo Colisão Até agora Sendo um deles Full Art Tiramos um Ferrotorne Próximo Não tem Nenhum Nenhum segredo Só carta ruim Mesmo Uma energia especial De água Que se o Pokémon For nocauteado Equipado com essa energia Ele volta pra sua mão Tá E Outro Greninja Tem agora Nem um Break Nós temos 10 Busters Ainda pra abrir Não veio nenhuma rara Nesse Buster Somente em Comuns Tá difícil pra tirar Break Seja ele Trevenant Seja ele Greninja Tá difícil Tiremos um Pangoro Esse Pangoro Da hora Essa animação Que ele tá tipo Dando um murro E tá tipo Quebrando a tela Muito legal Tinha demais Esse efeito De quebrar vidro Muito da hora De trincar Tirei vários Fantanf E até agora Nenhum Trevenant Break Apenas Trevenant Normais E a carta rara Outro Greninja Daqui a pouco Já dá pra fazer Quatro Greninja De tanto Greninja Que eu tô fazendo E nenhum Break Até agora Zebstriker Zebstriker joga Então eu vou falar Sobre ela Tem a habilidade Zona Zap Pokémons O dano que for causado Pelos Pokémons Do tipo elétrico Não vai ter efeito No Pokémon ativo Do seu oponente Ou seja Aquele jogo tem um X Ou vai bater No Regiais Que imune a Pokémon X Quando bate com o Nevastra Resistência Ou vai bater no Carbink Enfim Não é Não é efeito No Carbink Não vai bater Mas vai bater No Joltens Em outros Joltens Com a habilidade Que imune básico Ou até mesmo Vai bater Em Pokémons Que é imune Alguma coisa Tem Pokémons Que são imunes A base Enfim Eu gosto bastante Do Zebstriker Porque ele tira Esse efeito secundário De golpes Com essa habilidade Zona Zap Zebstriker é bacana Inclusive o campeão Nacional de TCG Pela categoria Senior Ganhou com Night March Usando este Zebstriker Também E vamos lá Pra abrir mais Busters E cadê o Break Que até agora não veio Cadê a Skyla for Art Que até agora não veio Oh Nós temos dois cartas Então nós temos um Break Aqui Tá Já fica claro pra vocês Que quando vocês Têm duas cartas aqui E é só de cinco Isso aqui é um Break Qual Break Que é eu não sei Eu espero que seja Green Ninja E aqui é uma Hara Normal Mas aqui é um Break Vamos ver aí O que temos aqui Golduck Tá Golduck e Break É mais ou menos Mas é Break Então tiramos um Break E a Hara É um Garbodor Que eu gosto muito De Garbodor Que já que ele tem Essa habilidade Que é muito boa Que é a Garbotoxina Ou Garbotoxin Pra quem é mais Antigo no TCG Sabe Porque essa habilidade Ela já existiu Em Black e White Tinha Garbodors Com essa habilidade Agora ela voltou Agora Ela chama de Garbotox Que o Pokémon Tiver algum item Equipado a ele No caso Este Garbodor Tiver um item Equipado a ele Um Tool Que a gente fala Uma ferramenta Nenhuma habilidade Em jogo Vai estar valendo A não ser Garbotoxin Isso aqui vai ser Muito usado Depois que a Rotação Entrar em vigor Porque o Greninja Vai ficar muito forte Ele não vai Praticamente Cair quase nada Dele E como o Greninja Depende de habilidade Pra atacar O Garbodor Vai ser quase Em todos os times Alguma coisa Garbodor Eu acredito nisso Também Porque aí Vai anular O Greninja Totalmente E não tem mais Como remover Item Porque o Megafone Vai cair E também o Xerosic Então Não vai ter como Remover item O Garbodor Vai ficar lá Tranquilão Jogando num campo Plano Num campo Livre E é isso aí Garbodor E Golduck Break Infelizmente o Golduck Break Não joga muito Mas vou falar sobre ele Hiper transferência A habilidade dele Que transfere energias Você pode estar Movendo energias Por seus pokémons Livremente Durante toda vez Que você quiser Igualzinho A habilidade Da Aromatice Como o Golduck Break É um estágio 2 Eu acho um pouco Mais difícil Acaba sendo um estágio especial Aliás Você é obrigado A evoluir Para a Golduck Para depois fazer o Break Eu acho que é um pouco pesado Para tentar jogar Num deck de fada Mas eu posso tentar Depois fazer alguma coisa Quando a Aromatice cair Tentar jogar com a Garda Evolida Usando o Golduck Break Mas é meio estranho Mas vamos ver No mais Lembrando que ele só move Energia básica É, só energia básica Para matar esse move Qualquer tipo de energia Inclusive especial Vamos para o próximo Buster Nós temos mais 5 E Vamos ver aí Se nós já tiramos um Break Já tiramos Vários X Também Né E Quem sabe Nós tiramos mais algum Até agora 2 Busters Com apenas Com pokémons Com cartas incomuns E nós temos aqui Uma carta rara Apenas não temos Breaks E o Age Slash Foi uma carta rara Com o Age Slash Que vale 1 real Ele vale 1 real Aquele Age Slash Nenhuma carta rara Mas nós tiramos O Enigma do Tempo Que é uma carta boa Joga muito E a Max Pocha também E o último Buster De Turbo Rolizão É Esse aqui Que apenas veio O Ferrotone Não tirei nenhum Garchomp Em 25 Busters Nenhum Garchomp Apesar de jogar De Garchomp Não tirei nenhum Mas pelo menos Nós tiramos Um Golduck Break Tiramos o Espion Full Art Tiramos É Palkia Tiramos É, acho que foi só isso Só Palkia O Espion E o Golduck Break Tiramos Garbodor Que é legal Enfim Praticamente todos os Busters Já foram abertos Nós temos apenas 4 Busters De gerações Pra abrir, né 3 Busters De gerações Pra abrir Que vai ser os Busters Que eu vou abrir agora Tá Eu nem lembro Como que eu ganhei Esses Busters De gerações Mas quero agradecer Aqui quem me Que foi os menininhos Que me passaram Provavelmente o código Esses outros 4 Busters De Generations Vieram da box Do Blastoise Eu não vou abrir eles Porque vai ser moeda de troca Busters de Generations Valem muito no online Mas Esses de 6 Eu vou abrir tranquilo O que eu espero Que eu tire aqui O Gardevoir Ex Full Art Porque as Full Artes De Generations São boas São lindas demais Lembrando que os Busters De Generations Vêm 6 cargas E também espero Que eu tire aí O Jolten Porque se o Jolten Vim eu troco Estamos na guerra Pro Jolten Aí Primeiro que o Jolten Ex vale 1 Xaymin Então se eu tirar ele É só festa E vamos lá Tiramos uma energia Magi Carpa E temos duas cartas Raras aqui O que é muito bom Uma Silveon Ex Full Art Que foi a mesma Full Art não Desculpa gente Half Art Isso aqui é uma Silveon Ex normal E temos mais uma carta Rara aqui Que é uma Butterfield Tá Mas nós tiramos uma Silveon Isso aqui já é bom Se bem que cara Na box do Blastoise Eu tirei duas Silveons também Vocês vão ver Vamos lá Próximo Silveon é um Pokémon Muito comum de vir Generations Vem um monte Temos energia elétrica Diglett Uma carta rara E nós temos aqui um Hitmonchan Lixo de Buster Esse foi um Buster ruim Meu Deus E o último Nossa Já o Slurpuff De Radiant Collection Tiramos aí um Charizard X Tá Não foi Full Art Mas pelo menos Veio um Charizard X E eu acho que eu vou abrir Os Buster de Generation Que tá ali também De 10 cartas Porque Só que eu não vou abrir Nesse vídeo Mas eu acho que eu vou abrir Em breve aí Os Buster Porque cara Buster de Generation Até vale Mas eu quero tirar muito Jolten Eu quero muito Jolten X Muito, muito, muito Muito mesmo Mantos de Chamas 30 E também Altor Dente 80 Joga duas moedas 40, 40 É um Charizard X Legal Mas o melhor Charizard É o promocional Que vem na box dele Temos uma Levossoda Enfim Tiramos cartas Legais E é isso aí Senhores Eu vou Ficando por aqui Esse foi o vídeo De unboxing Mais uma vez Eu quero agradecer Aqui Os meninos O Lícolas E o outro garotinho Que eu esqueci o nome Por terem me dado Tudo isso de códigos Pois Foi por isso Que este vídeo Foi possível Tiramos muitas cartas Legais Nós tiramos aí Eu vou fazer a contagem Agora Eu falei que eu ia fazer A contagem No final do vídeo Então deixa eu voltar Aqui Entrar aqui Em filtros Colocar Pokémon X Pra gente ver Quais os Pokémon X Novos que nós tiramos E vamos lá Nós tiramos um Charizard X Tiramos um Apalka e X Já são dois Tiramos Uma Apalka e não Esse aqui é um Dialga Tiramos um Dialga X Full Art Já são dois Tiramos um Roundon X Full Art Três Tiramos um Size of the Doge X Sem dúvida Foi a melhor coisa Que eu tirei Desses Busters Quatro Tiramos um Silvion Cinco Tiramos mais um Toxicroak X Seis Tiramos um Palka Que já tá lá pra cima Que tá aqui né Sete Tiramos um Locario Oito E Tiramos um Espeon também Nove E um Toxicroak Dez Esses foram os dez Pokémon X Que nós tiramos Dez Pokémon X Tá bom E eu tenho tudo isso aí Já vou mostrando pra vocês Todos os Pokémon X Que eu possuo Até o momento Aqui no TCG Online São muitos Porque eu faço bastante Dex Gosto de jogar Bastante Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço amigos Valeu Falou E Fui Já sabe Deixe seu like Se inscreve aqui no canal E continue acompanhando todos os meus vídeos